Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o tempo para estar uma bosta e espero que não se estraga o dia porque nós hoje vamos fazer uma coisa muito fixe que é um passeio de barco às Grutas Benagelo. Este vídeo está a ter o apoio do site Betilt, um site de apostas esportivas e casino. Lembrando que este site é só para a maior idade. Eles agora têm uma aplicação muito fixe, basta entrarem no link afixado nos comentários e aquilo tem meio que um tutorial de como vocês instalam a aplicação no vosso telemóvel. Pode ser iOS ou Android. Se utilizarem um código exclusivo no vosso primeiro depósito recebem um bónus até 500€, por isso aproveitem e já sabem. Na maior idade entrem só no link para me estar a ajudar e para os maiores idade boa sorte com as apostas. Muitos de vocês já vão ter agora um déjà vu porque nós no ano passado já fizemos isso só que não correu lá muito bem, eu até estou um bocadinho distante do carro que é para a Flávia não ouvir, porque eu não quero que ela vá com isso na cabeça, que vai enjoar. Porque a Flávia no ano passado enjoou e depois aquilo houve uma treta qualquer que o barco insuflável de emergência soltou-se, abriu e temos uma hora parada em alto mar. Metade do barco começou aos vómitos. Quem viu os vídeos das férias do ano passado sabe aquilo que estou a falar, foi uma experiência horrível. Desta vez vou por outra agência, outro barco, vai ser um barco mais pequenininho e vamos lá ver como é que corro. Espero que corra bem porque se não correr desta vez não bomei nenhuma de barco com a Flávia. Vai ser a segunda e a última vez. Mas é isso, vamos hoje à Praia da Albufeira, vamos ficar por lá também a fazer a praia. Vamos fazer um passeio de barco de duas horas até às Grutas de Benagil e depois voltamos. E depois vamos andar também uma hora no barco Jet Boat. O Jet Boat é nada mais nada menos os bicharolho que vocês estão aí a ver. É basicamente uma viagem de uma hora, vamos para alto mar e depois lá vamos fazer umas manobras. Este barco também temos na Ribeira, no Porto, para o malta que é do Porto. É basicamente um barco que vai rápido para caraças e depois trava do nada e afunda à ponta do barco e tudo. Vai ser uma experiência fixe e é isso, vamos lá, já são agora de 9 da manhã. Nós temos o passeio às 10h e ainda estamos tomando um pequeno almoço, por isso let's go daqui até lá é meia horinha, por isso temos que ir embora. Vamos lá. A ideia era chegarmos com um tempinho e ir tomar um pequeno almoço ou café. Mas olha, não há tempo, vamos aqui. Ainda bem que fizeste a Santos Cajifiambur para nós, senão estávamos armados. Estamos indo, dormiste bem? Não. Não, não é? E ontem à noite? Ficamos a dormir com a porta de aula aberta. Eu não sei porquê, tive um sentimento. Houve um interruptor e uma porta a bater e parecia ser dentro da nossa casa. Onde é que é alguém dentro de casa? Levantei-me, fui a ver a porta de aula aberta. Que perigo do caralho. Então eu fechei essa porta e depois a partir daí eu estava atento a todos os barulhinhos. Todos os barulhinhos. Alguém fechava uma porta do outro apartamento ao lado e eu achava que era dentro do nosso. Então para adormecer foi um caos. Fechei logo a porta da baranda, fui fechar a porta da cozinha, fechei tudo do caralho. Estrou-se a chave do carro para dentro do quarto, não me deixei no hall. As câmeras que se foda, o que interessa é o carro, não é? Mas, tipo, fomos dormir já era um pai de 2h da manhã, pelo menos eu vou dormir às 2h da manhã e acordámos às 7h30. Mas assim tem que ser, assim é que se aproveita, não é? Acordar a ser deslumitado, assim é que se aproveita as férias e depois andamos em todos os outros. Agora chegamos aqui à Marina de Alfeira e eu não sei como é que se vai lá para baixo. Vejam as cores destas casas aqui. Isto é tipo como assim uma ruita, onde só tem casas coloridas. Olhem para isto. Então como dizia que o pregue. Isto está. Agora já não. É tipo, é engraçado, mas eu não compraria uma casa às cores. Ah, é bonito. Deve ser por aqui. Não, não faço ideia. Já, tenho aqui umas escadinhas. É bonito. Já, olha, agora está bonito para uma foto. Grande foto, ó. Estás a ver, agora. Para comprar... É bacularida, veja. Nieto. Ainda para mais aqui à beira da Marina de Alfeira. É saboratinho de bebo. Aqui vamos nós, pessoal. Eu não sei porquê, nós devemos ter artes estrangeiros. Porque sempre que vamos a alguma cena, perguntam se não somos portugueses. Seja restaurante, seja atividades, perguntam sempre. Português? E nós? Yes! Português! Um Mzinho. E ela fica toda contente. Of course! Vamos nós, maltinha. Conseguimos lugarzinho aqui à frente. Ah, ui! Olhem ali. Ali é o meu eate. Está neste momento aí manutenção. Hoje éramos para ir andar no nosso eate. Mas está ali manutenção... Não dá, não é? Por isso vamos neste. Também é fixe. Vamos ver golfinhos. Paragemzinha para abastecer, não é? Ah, não. Já está abastecido. Afinal, já está abastecido. Olha! Já começa a crescer um passeio. O que é isto? É uma corrida? Boa! Olha! Aparecemos no sofá outra vez. Toda a gente começou a dizer... O que é isto? Ai, como que caralho? O que é que nos vamos meter? Ai, como que está no ontem? É o que está aqui? O que é isso? Tomem para o mar! Ai, eu não posso 열어�? Ah, mas que está aí! Tomem! Tomem! Vamos agora entrar aqui na Fruta de Carboeiro e estes barcos como são pequenos, vamos entrar mesmo por lá dentro, como podem estar a ver, espetáculo, brutal! Vamos lá, vamos lá! Aqui estamos nós, no local do crime, lembras do ano passado, éramos para ter entrado ali na Gruta Penagil, mas o barco, olha... É assim que se vai para lipar aquela praia, aquela é uma praia basicamente, as pessoas fazem ali uma mini praia, e é assim que se vai para lá, mota d'água, nas pranchas de surf, e pronto, já as pessoas vão ali para, olha, é para ir com sombra, ali não precisa guarda sol, tem ali a sombra, ou vão a nadar, também dá para ir a nadar. Mas é, malta, basicamente no ano passado éramos para ter vindo aqui, para ver isto, não sei se vamos poder sair do barco para tirar foto, acho que não, não é? Não vai dar, infelizmente, mas, pá, não sei, eu gostava de tirar ali uma foto, ficava bem fixe. Mas, já, no ano passado nem chegámos aí tão perto, chegámos aqui atrás, e o barco de emergência saltou, e nós ficámos ali. Mas, já, basicamente era isto que eu gostava de ter visto no ano passado, e que não pude ver. Está aqui, ó. É a praia privada de Penagil. Basicamente esta gruta tem um buraco ali em cima, manda a luz ali para aquele centro, e a pessoal tira ali fotos para o Instagram. Eu também queria tirar ali uma foto, mas não vai dar, pode sair, infelizmente. Mas pronto, olha, fica a palma à próxima. Vamos lá, vamos lá! 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 Seja flor emum. Seja flor emumã. E aí oi 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 O que é que gostaste mais do primeiro passeio ou do segundo? O segundo? O segundo? O que é? Foi mais... Matou-te a sede, não é? Sim. Matou-te a sede no primeiro... Eu estou a dar e bem, olha, está a ver como afogava, juro-te. E eu não paro a água de entrar, tipo... Você também nos estava a contar que vivesse tanta água? Eu estava a ver que eu não paro. Eu pensava que nós já estávamos lá debaixo do oceano e que nos dávamos a afogar todos. Quando é que ele fez tipo assim, eu fechei assim os olhos e quando senti tipo assim um bocadinho a baixar, pensei ok, já passou. Não, foi assim, um grande tsunami. E conta sobre a última travagem que eles mandaram cá para trás. Gostei. O que é que eles mandaram? Uma cobra de plástico. Uma cobra. Para mim não gostei. Logo é ela que tem medo de cobras. Eu só senti uma cena a bater-me na testa, parecia um peixe. Só que aquilo não sequer é falsa, porque era amarelo. Claro, e aches que ia ter uma cobra no mar. Olha, sei lá, a reação, não é? É, uma cobra... A tua primeira reação. No mar. Eu pensava que era um peixe. Porque eu não estava... Eu quando levei com aquilo na testa, levei com aquilo na testa, estava com os olhos fechados. Olha, levei com um peixe, está-se bem? Ia ser engraçado. Se é um peixinho, não há problema. Eu não sei como é que eles mandaram a cobra. Ah, tinham escondida e mandaram para trás. Não, não. Mas ele mandou no momento em que vinham muita água. Nem ele ia conseguir. Porque nós somos os últimos a levar com água. Tipo, eles lavam com água e depois lavamos nós. E eles depois já conseguem. Eles estão muito habituados, não é? Foi uma experiência do caraças. Antes de mais que queria agradecer à Dreamwave, porque foram eles que nos convidaram. Por isso, muito obrigado a eles. Primeiro fizemos o passeio da Insónia, que foi um passeio de duas horas. Basicamente para ver as praias secretas, para ver as grutas, etc. Uma cena assim mais guia turística, digamos assim. E depois eu pedi para fazer uma paragem e eles foram um espetáculo. E parámos para aí que é um quarto da hora. Conseguimos dar um mergulho. Foi mesmo brutal. A água, por acaso, parecia estar menos fria do que quando uma pessoa está na praia. Eu acho que sei o porquê. Porque ali há um choque. Nós entrámos na água logo de estouro. E na praia não. Sentimos aquele frio nos pés, arrepio o corpo todo, etc. E depois já não apetece entrar na água. Ali não. Ali foi de estouro de cabeça, está feito. Também me fiz. E a água de limpinha, azulzinha, manó. Espetáculo. E a segunda viagem foi o Jetboat. O Jetboat é um barco ultra rápido para fazer manobras. E eles faziam manobras de 360 graus. Faziam drifts. Faziam... Eram chamados os force breaks. Que eram travagens bruscas. E essa travagem basicamente afunda a parte da frente do barco. Então nós levámos com a água toda. E eu e a Flávia não estávamos a esperar que fosse tanta água. Engolí-lo é da água. Salgado para que caraças. A minha máscara que eu me logo. Se eu me logo da boca. Nós tínhamos que ir de máscara, não é? Então, pá. Foi uma experiência mesmo do caraças. Eu adorei. Mais uma vez muito obrigado à Dreamway. Vou deixar o Instagram deles aí a passar. E pá. Se vocês um dia tiveram a oportunidade de vir cá ao Algarve, Albufeira. Isto aqui é na Marina de Albufeira. Pá. Recomendo. Pelo menos essas duas viagens foram as que nós fizermos. Eu adorei. E este ano foi diferente do ano passado. Estás a ver? Gostei. E ele assim, ele assim. Vamos fazer este. Pensava-se que ias ficar mal disposta. E nós. Vamos. Quando veio a onda eu tipo olhei para trás e estava tudo assim. Com a máscara toda caída. E ninguém estava à espera. Como acabar tipo. Ninguém estava à espera. Estás a ver? Eu estava a rezar internamente para que a Flávia não enjoasse. Porque ia ser chunga para ela. Porque eu sei como é que é estar enjoado. E eu. Só apetece vomitar para um gajo se sentir melhor. Estar duas horas no barco. Enjoada era uma porcaria. Então estava sempre a rezar por ela. Principalmente quando parámos para mergulhar. Eu estava naquela. É agora que ela vai enjoar. Mas não enjoaste? Eu a pensasse. Pode ser que ninguém peça para parar. Amor, teve que ser. Bem neste. Aquela água. Acho que eu queria dar-me mergulho. Amor, aquela água teve que ser. Estava a chamar para mim. Mas não enjoaste depois não? Não. Era a ver o outro. Ai, vou até à praia. Uh! Estava lá um bocadinho. Assim nunca mais vais. Mas também o mar estava calminho. Então não se sentiu. Muito calminho. O mar. Mas da outra vez. O barco era maior. As zonas eram maiores. Nós ali estávamos muito mais perto da costa. Do que da outra vez. Da outra vez estávamos bem da longe. O tamanho do bar. Pois. O bar também era mais pequeno. Não era tão alto. Nós estávamos lá em cima tipo. Pois. Mas eles foram bem de fixe. Foi uma experiência altamente. E também há malta que foi connosco no bar. Que era tudo solfite. No final até fiz uma brincadeira. Que foi eles tinham uma garrafinha onde metemos gorjetas. E eu e a Flávia estávamos sentados à frente de tudo. E esse copinho veio de trás cá para a frente. Tipo com uma nota de cinco. Com moedas de um euro ou de dois. Nós demos um euro cada um. E eu e a Flávia demos um euro cada um. E vi uma nota de cinco e tudo. Quando o copinho chegou a não saber. Eu meti lá a moeda. Meti lá a moeda da Flávia também. Virem-me para trás. Thank you. Obrigado. Tinha lá em inglês e português. E começaram-se todos a rir. E trouxe o copo. Já deu para o almoço. Não estou a brincar. Obviamente me trouxe. Foi dar ao capitão. Que é uma cena que eles fazem. Como nas igrejas para dar uma gorjeta. Neste caso não tem nada a ver com a igreja. Que exemplo de bosta que foi estudar. Que ter dado o exemplo. Sei lá. De um motorista de autocarro. Que também faz isso. Nas excursões. Mas não. Foi estar o exemplo da igreja. Mas já. Estão a ver. Vocês perceberam. Aquele chapéuzinho com o gorjeta para o motorista etc. Eles ali também fazem isso. E pronto. Foi fixe. Muito engraçadinho. Curtiste amor? Curti. Isso é o que interessa. E agora são 4 da tarde e vamos para onde? Para a praia. Vamos para a praia. Vamos para aquela praia. A praia dourada. Vamos para a praia dourada amor. Que eu curti. Lais é uma praia especial. Carrocha é mais dourada que as outras. Dá sim senhora? Não, não dá. Dá. Essa dava. Não tiveste atento ao guia. Essa é o submarino amarelo. Não dá. Não tiveste atento às aulas. Só dá as suas de barco. Tu não tens nenhum barco. Então não comprei um há uns dias. É, compraste. Oh, está esquecida já. Peta. Mas é, agora vamos fazer um bocadinho de praia. São 4, por isso vamos estar lá duas horitas. Antes iremos novamente para a quarteira. Então, let's go mozinho. Vamos lá? Siga. Tchau. Tchau.